Música Filho a Deus, venha a fazer pra cada segundo Vem, não esquece, mas tudo bem Mas Jesus, eu fujo mais bonito Seu dia melhor, o dia que vem Eu tá só voltando comigo Não me engano, não me engano Não me engano, não me engano Não me engano, não me engano O time é longe, eu me engano Não me engano, não me engano Não me engano, não me engano Não me engano, não me engano Quando vai chegar aí Quando vai chegar aí Quando vai chegar aí Quando vai ficar aí Eu não me engano Quando vai chegar aí Quando vai chegar aí Quando vai chegar aí Já começou mais bonito Basta aí, é de novo Que você é só pra mim, vai ficar me tremendo Eu tô saindo aqui, pra lá do lado do mundo Mas se você quiser, deixa pra gente agora esse mundo Mas se você quiser, deixa pra gente agora esse mundo Eu tô saindo aqui no meio, mas se você estivesse comigo Eu tô saindo aqui no meio, eu tô saindo aqui no meio E aí Quando eu chegar aí Quando você vai, quando você vai, Que só a minha saudade vai voltar a mim. A minha saudade vai voltar a mim. A minha saudade vai voltar a mim. E a minha saudade vai voltar a mim. Quando você se foi, Quando as saudades eu senti, E de tristeza vou viver, Mas é da lei que não vai fugir. Você passou a minha vida, E deu o meu na minha história, Deu a ter medo do futuro. E eu gostava tanto de descer. 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 Quando você queará a mim. Quando você queará a mim. Quando você queará a mim. Porque o Jesus vai ser porém. Quando você queará a mim. Quando vai chegar aí, 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 quando vai chegar A CIDADE NO BRASIL